A Netflix produziu uma versão de Death Note e o filme é bom pra cacete, mas tem gente que não concorda, o mundo está muito louco realmente, não está, amigos? Mas antes de fazer esse veredito maravilhoso e muito pedido por vocês nas redes sociais, eu queria indicar pra você que gosta de jogar no PC, né, que quer ter um notebook gamer, esse Avel Titanium Lite, que é um monstro. Ele só tem 1,9kg, que é muito pouco pra um notebook gamer, sim, ele realmente é muito fininho, muito, muito fininho, o teclado ele é todo retroiluminado, né, ele tem só 18mm de espessura, é excelente, tem claro uma placa de vídeo GeForce dedicada e a configuração vai ficar de acordo com o que a pessoa quer, então você pode ir lá e personalizar do jeito que você preferir. Então tudo que você quiser numa máquina pra jogar games, do jeito que você quiser pra levar pra qualquer canto, essa máquina é extremamente poderosa, fica aqui a nossa dica desse Avel Titanium Lite. Falando em Lite, vamos falar de Death Note, porque é a versão americana dirigida pelo Adam Wingard, o cara que fez um filme de terror aí, fez uma versão americana que é diferente do original. Queria deixar o espaço pros meus amigos aqui reclamarem de todas as coisas que não são fiéis, porque todos os otakus na internet aí também estão reclamando e tal. Eu fui assistir sem ter visto Death Note, nunca assisti Death Note, nunca lia o mangá e adorei o filme, pra mim é um dos melhores filmes pipoca do ano. Eu estou de luto. Você está de luto, eu tô vendo que você está triste, você nem abriu a boca ainda. Pelo assassinato, pelo crime que foi cometido pelo senhor Adam Wingard e pela Netflix. Criminada, mano. Eles pegaram o material, um dos materiais originais mais criativos, os materiais originais mais importantes da cultura pop japonesa da última década e transformaram num lixo. Importância, mano, o prêmio Nobel é importante, entendeu? O prêmio Nobel é importante. O cara fez uma adaptação americana que é muito, muito boa. O cara fez uma adaptação que fala sobre high school, fala sobre tensão racial, sobre temas americanos, direito de ser justiceiro, coisas que são tipicamente americanas. E não dá pra você fazer um negócio de um filme de colegial japonês nos Estados Unidos, cara. A cultura é diferente, tudo é diferente, o comportamento é diferente. Concorda, não tem que ser uma adaptação fiel ao anime e tal, não precisa de nada disso, pode até mudar os conceitos se quiser. O meu problema com o filme é que pra mim ele é um filme ruim. Pra mim ele é extremamente mal dirigido. Tipo, ele não sabe pra onde vai. Que isso, cara? É super bem dirigido. É um filme que não sabe pra onde vai. Nossa, sério, vocês assistiram outra coisa? Não. O mundo está muito louco realmente, não está, Mico? Mas peraí, você falou que ele tem um tema de high school super interessante. Me diz o que que tem em high school ali que você não tenha visto em, tipo, 90 outros filmes de um jeito muito melhor desenvolvido. E outra coisa, pra que que você vai dar foco em high school num filme como esse, cara? O Death Note, como você falou, é sobre justiceiros, é sobre a ideia de você escolher quem morre e quem vive na sociedade, de coisa de bandido bom, bandido morto. Aí o cara pega o diabo do caderno e mostra. Olha aqui, garota, eu sei matar as pessoas, olha aqui, ó. Vou escrever aqui e vai matar. Mano. O filme começa com aquelas câmeras lentas maravilhosas lá, com as cheerleaders e tal, e, tipo, já começa com o cara que está na arquibancada e, tipo, ali é a estrutura e ali é a premissa básica. Tem um cara que ele se sente marginalizado, tem aquelas meninas que estão competindo entre si lá, isso fica meio implícito porque é o que está implícito na sociedade americana, você está sempre competindo com as pessoas. Tipo, tem um negócio de high school ali que é não dito, entendeu? É, tipo, você não precisa ficar reforçando os temas. Não, extremamente dito. Adorei. Extremamente dito. Ele fala isso o tempo inteiro. E é uma coisa de bullying completamente reversa, entendeu? Tipo, ele nunca sofreu bullying. Já mostra, nunca sofreu. Tipo, ele não discute a questão interessante do Death Note, que é você ter o direito e o... Não o direito, mas o poder de matar as pessoas. Velho, vira um jogo tão besta de, tipo, de gato contra um rato que não tem sentido no fim das contas. Não acho nada besta, cara. Pra mim é um filme muito millennial, assim, no sentido que o cara ele se sente completamente empoderado e no direito de fazer o que ele quer, porque, tipo, é o negócio do privilégio branco. E é muito legal que o cara, o antagonista dele seja um negro, que é um menino que tem que se provar e tal. E, tipo... Então você precisa ver... Pra fazer um filme como esse, pra que que pegou o Light e o Ellie? Por que que não fez uma história completamente nova e só usou o Death Note? Beleza, vamos falar então de coisas japonesas. Porque a ideia do filme, o quê? Eles tentam pegar algumas coisas do anime, como, por exemplo, a briga de gato e rato, Sherlock e Moriarty, entre o Light e o Ellie, que é uma das coisas mais importantes que você tem no matéria original. Velho, não tem nada a ver, não encaixa, não faz o menor sentido, velho. E também não faz o menor sentido com esse tema de high school, velho. É muito mais fácil eles terem pegado num contexto completamente diferente, com personagens completamente diferentes, e só colocado o livro no meio, então. Pra mim faz tudo sentido, olha. Faz sentido o fato do menino ele não ser responsável, ele não pensar em consequências morais. Por mais que ele tenha irresponsabilidade em fazer as coisas, não existe nenhuma emergência nas coisas que acontecem. Nada, nada. O único momento onde o filme realmente tem um peso dramático é quando você envolve o menino e a menina, né? E as duas cenas de romance dele são horrorosas, são péssimas. Ele tentou, no Death Note, fazer algo muito mais simples, sabe? Muito mais, vamos colocar isso pra esse universo bem menor, diminuir o número de personagens, mas ele não conseguiu dar dramaticidade ao negócio, não tem drama. E outra, a situação do Lekith, lá que ele faz o Ellie, é o único cara que eu vejo do início ao fim do filme ser fiel à caricatura que ele quer ser. Tipo, é aquilo, totalmente dentro do anime, tá? O jeito que ele come as coisas, o jeito que ele tá... Ele é o cara mais focado na versão do anime. E ele é fiel àquela bizarrice do início ao fim. Agora o Light. Eu também acho que o Light é fiel do começo ao fim a uma caricatura que ele cria ali do cara que é, tipo, adolescente aborrecido, entendeu? E outra coisa, em relação à urgência, dramaticidade e tal, eu acho que depende muito do que a gente espera dos filmes, entendeu? Eu acho que nesse caso é um filme muito pop e, cara, tipo, achei foda mesmo que seja um filme de uma hora e quarenta que tem um milhão de cenas e chega umas horas que você não entende se o negócio é uma montagem ou se é só virada, saca? Tipo, eu acho genial isso, assim. Montagem é quando você corta, você bota uma música ou você acelera a trama pra você, tipo, passar muito tempo e comprimir aquele tempo, por exemplo. Quando ele fica famoso por causa das mortes. Um dos filmes mais bem montados que eu vi esse ano, assim. Nossa, eu achei extremamente descompassado, cara. O que é isso, cara? Achei a trilha sonora péssima, tipo, me tirou do filme inúmeros momentos. O momento onde eu ia conhecer o Ryuk pela primeira vez. É um momento que, tipo, toda fotografia do filme vai mostrar pra você que algo bizarro vai acontecer. Tipo, alguma coisa bizarra tá acontecendo. Aí ele mostra o monstro. E, de repente, o Light dá um grito que, tipo, velho... Aí eu falei, ah, tá, beleza. Ele quer passar uma comédia pastelão no meio do terror. É mais ou menos isso que ele quer fazer. O problema é que ele não é fiel, na minha visão, a uma linha narrativa do filme como um todo. Por exemplo, esse discurso que você tá falando de sociedade e tal, velho, eu não consegui enxergar nada. Eu vejo ele jogando temas... Ah, isso tudo fica implícito, cara. Não, beleza que fica implícito, mas ele joga vários temas no meio e não desenvolve nenhum. Tem filmes que são filmes pra desenvolver tema e tem filme que, cara, é um exercício de filme de gênero, assim. É um exercício de ritmo, de suspense e de uma coisa muito anos 80, assim. Parece um filme do Joe Dante, parece uns filmes antigos misturado com uma influência japonesa, assim, de Takashi Miiki, Sion Sono. Ele adotou uma velocidade nesse filme que não é a velocidade que a gente vê em filme americano de high school ou mesmo de esses filmes policiais, assim. E, pra mim, é um negócio que é um diálogo que é muito bacana com o cinema japonês e ele tá sendo muito fiel ao estilo dos filmes japoneses. O filme inteiro tenta te convencer de que o moleque, o Light, né, ele é super inteligente. Tipo, ele conseguiu burlar o Ellie que é o maior detetive do mundo. Ué, mas ele é o protagonista, ele tem que vencer em algum momento, entendeu? Mas em nenhum momento você constrói o personagem pra você acreditar que ele é isso. No final, pra mim, o plano dele foi extremamente gratuito. Falei, caralho, o bicho conseguiu... Aquela história que o Ellie é o... Tipo, ele foi criado numa escola de detetives, ele é o maior detetive do mundo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí o Light, o moleque, que, tipo, teoricamente, ele é um isolado da escola. Que ele é nerd porque ele faz o dever de casa dos bullies. Ele é mais gênio do que uma polícia de que o detetive. Falei, velho, a ideia daquilo é ser frenético, é embate o tempo inteiro. E aí os caras têm que se provar no final quem é melhor. Não é mais quem é mais gênio, é quem é mais rápido até. A questão dele fazer uma parada pop, eu entendo o que você diz em relação à estética. Mas se ele, na minha visão, se ele quisesse fazer uma parada pop realmente, aí ele ia ter que seguir muito mais o material original. É, eu acho que, tipo, nessa coisa de fazer o pop, inclusive da trilha sonora, eu acho que a trilha sonora é muito pontual e é muito de propósito porque você, tipo, você tenta fazer uma coisa irônica em relação à ideia de você encontrar o amor da sua vida no colegial e ficar com ele pro resto da vida, não sei o que. Cara, tipo, perfeito. Pra mim, isso não é fora de lugar. É super irônico, a ideia é essa e não vejo isso fora do lugar. Pra mim, tudo no lugar nesse filme. O mundo está muito louco realmente, não está, Mika? O Bruno Silva ainda está de luto aqui, ele não consegue nem falar. Ele está decepcionado apenas, porque é um filme que ele não consegue nem ser, uma adaptação boa do material original, ele não consegue nem ser boa no que ele tenta fazer de original. Tipo, é um filme que falha em todos os aspectos pra mim. O que eu senti aqui é que o Bruno Silva agora ele vai assistir de novo, ele está com vontade de ver de novo, pra pensar em todas essas coisas que a gente discutiu. Meu amigo, eu estou pensando em cancelar a minha assinação do Netflix. É a primeira vez que eu pensei, pra que eu estou pagando isso, velho? Eu não, eu pensei. Finalmente valeu a pena pagar esse troço aí, ó. Okja e também o Death Note, dois dos melhores filmes do ano aí vieram da Netflix. Mas diga aí nos comentários aí se você gosta, se você não gosta, se você vai assistir de novo. Eu vou assistir de novo mil vezes, adorei esse filme. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e as notificações. Tchau.